Especialmente pra todas elas Fiz esse beat só pra ver elas Descendo, descendo, descendo No chão na via, na via, na via No chão na via, na via, na via Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Chama o meu nome Pedro Sampaio Vai! Joga a bunda pra trás